Fala Piazado, beleza? Hoje a gente vai trollar aí uma... vai fazer uma brincadeira aí com o Gustavo a gente fez uma ação com ele aí juntou dinheiro, comprou um quadro novo pra ele e quebrou o quadro da bicicleta dele e logo mais a gente vai estar apresentando pra ele, fazendo uma surpresa aí na Ciclis aí, sei lá, olha esperando o empim aí vamos ver, surpresa o quadro antigo dele foi pedalar e acabou quebrando aqui, ó imagina pra quebrar isso aqui é forte, hein? deu uma freada aí, acabou quebrando aí a gente entrou e fez uma ação entre a galera da equipe aí juntamos mais um... alguns de fora aí e ó, top galera o bike tá pronto aqui, ó só esperando o bicho, velho né, Parvin? aí a bike do Piazão logo mais ele vai se deparar com essa bike vai ficar doido vamos ver a reação dele aí o Gustavo com a bike nova dele só alegria agora o bicho acelerando e aí, Gustavo tá alegre com a surpresa aí da Ciclis? tem demais, hein? tem, fica, né? top, né, Pia? top demais, ó isso aí, tem que agradecer todos da equipe lá a galera que ajudou, né? então, galera a gente fez uma live aí agora há pouco aí você vai... você que quer assistir a live ver como é que foi a reação do Gustavo aí né, ver como foi a live aí só sarro, né? é só ir lá no Instagram lá da Arquialau Team é... se quiser que lá Alcione Bordinhon e você vai ver lá a live e a reação do Gustavão uma bike nova dele olha só uma absolute zerada aí, ó foi trocado o quadro o quadro quebrou, né, Gustavo? o teu quadro daí a gente conseguiu aí juntamente com a galera comprar esse quadro novo e essa suspensão aí fornecida pelo Fábio com trava no guidão e tudo chega até a ser nojento o negócio, hein, Gustavo? pé de vela ali também agora ficou compatível, né, Gustavo? antes tinha três velocidades no lugar ali não tava certo o negócio ficava caindo agora vai dar boa parabéns, Gustavo tem alguma coisa declarar aí pra galera? tem que agradecer cada um dessa equipe aí que forneceu arrecadou o dinheiro aí obrigado a todos da Ciclis Arquelau aí top, valeu galera então pra você que quer saber mais sobre a equipe aí Arquelau Team no Instagram lá Arquelau Team e Ciclis Arquelau siga nossos patrocinadores lá pra ajudar a galera né, Gustavo? é isso aí é isso aí galera se inscreve, curte e compartilha aí valeu galerinha valeu oi galera Arquelau Team na área pro gol galera encerramos o nosso treino hoje aí entendeu? estreando bike nova do Gustavo vê Gustavo curtiu ou não? muito top ajuda bastante suspensão muito top também só agora aproveitar véi só treinar agora né Gustavo só treinar e pegar os pontos agora entendeu? agradecer aí todo mundo que ajudou contribuiu tá? e vamos aí galera Arquelau Team e vamos ser um pouquinho diferente aí das outras não somos os melhores mas vamos ser os diferentes valeu abraço até quinta tchau